. Bêncio, vira o Case Nectant brasileiro. Faz unboxing pra caramba. Olha só, gente! Eu sou o Felipe Vieira mais conhecido como? Os caras falam aqui no meu canal, Bêncio, você tem que virar igual o Case Nectant. Tem que fazer unboxing toda semana, fazer coisas novas, novidades. Eu até queria fazer isso. Só que o seguinte, gente. O Case compra os negócios deles. Eu também compro aqui. O único negócio que eu ganhei no meu canal até agora foi isso aqui, ó. Ganhei do Tel. Smoothie, né, Rafa? Usar o Crane do celular. E... Só ganhei isso por enquanto. O resto eu comprei tudo. Comprei lente, comprei câmera e tal. E eu adoro negócio de audiovisual. Só que, mano, para de fazer unboxing, por quê? Acabou a grana, acabou o dinheiro, acabou o incentivo. E aí, eu deixei de lado um pouco essa parte do meu canal de unboxing. Mas... Eu estava só dando tempo. Porque eu estava atrás de um parceiro que pudesse me ajudar nos equipamentos. E, mano, pra ter esses equipamentos aqui na empresa, eu preciso de um parceiro. Então eu procurei no cume dos... Como que é? No cume, é? Montanha? No cume do Cumé. Não sei como chama isso aí. Nos Alpes. Nos Andes. Lá na China. Voltei para São Paulo. Eu achei um cara que pode me ajudar. O cara chama Loja Worldview São Paulo. Olha só, gente. Eu consegui aqui trazer um monte de coisa para a empresa. Porque a Worldview me cedeu os equipamentos para fazer unboxing. E agora vai ter unboxing aqui toda hora. Graças à Worldview, gente. Olha só, estou muito feliz. Muito obrigado. Por que eu escolhi a Worldview e a Worldview escolheu eu? Lá no lugar mais tranquilinho de fazer as compras. Tem tanto item que a gente pode escolher. Falar que é a Worldview. Fala para o Bênis fazer unboxing desse negócio aqui. Tipo, o Crane 2 que a gente distribui no Brasil oficialmente é a Worldview. Então vai ter unboxing aqui no canal, obviamente. E aí eu escolhi aqui uns negocinhos para a gente já começar essa zoeira. Vai chamar aqui então o quadro unboxing Worldview. Toda sexta-feira vai pro ar um videozinho novo. São oito vídeos aqui. Nosso primeiro contratinho, né? Fiquei, ti, ti, ti. Assinei lá. Vocês vão escolher que vídeo vai pro ar. Então no final de cada vídeo, eu vou falar, posta aqui embaixo se vocês querem ir lá pro ar. Ah, mas eu não sei o que a loja vende. Vai lá no site do cara, entra lá. Eu estou muito feliz com essa parceria. Começou aqui. Então, mano, tem que ser o seguinte, ó. É para falar a verdade. É para falar a real. Vamos escolher lá os negócios que é bom, os negócios que é ruim. Nós também vamos contar a verdade. Se não, perde a credibilidade aqui no canal. E olha só o que eu trouxe aqui para vocês, ó. Vlogueira, vlogueiro, maquiagem, vlogueira, vlogueiro, menino, garoto, 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 garoto. Esse aqui sabe o que? Iluminação para a gente. Isso aqui também é dele, ó. Eu escolhi começar pelo Ring Light LED. Deixa eu ver como chama aqui. Ring LED Light, porque as meninas que querem fazer vlog de maquiagem, os meninos também querem fazer vlog de maquiagem, maquiagem. Não fica, mano, nada fica mais bonito que essa luz aqui no olhinho, sabe? Aquela voltinha aqui. Olha, eu estava sonhando com isso aqui, queria muito e não sabia onde comprar o Reg Light. Ring, ring. É, o que? LED, ring light. LED ring. LED ring. Vou chamar de LED ring. Ring, né? Moeda, anel. Moeda não. Moeda é coin. LED ring. LED ring. Ring light. O Rafa tá me corrigindo aqui. Por que não pode ser LED ring? Vou chamar de LED ring aqui. Olha só. O que consiste isso aqui? Consiste de usar a sua face de cavalo muito mais agradável, mais bonita, né? Aqui minha bênção, por exemplo, vai ficar muito mais... Vocês vão ver, velho. Vocês vão ver só. Mas, pra vocês não reclamar que meu rosto é feio, eu acho bonito, né? Mas tem gente que me chamou de ridículo aí. Mas sei lá. Minha irmã vai ajudar na parte visual. Gabi, hein? Ela vai ajudar aqui na parte visual do LED light. A Gabi foi nesse momento. Tô no banheiro pra fazer maquiagem. Então antes disso, vamos fazer aqui o unboxing. Olha só. Não fui não. Não fui não. Não fui não. Então vem, Gabi. Vem. Olha só, gente. A Worldview que traz essas coisas aqui pra nós, ó. Youngnu Digital YN608. Isso aqui é meu? Já não sei. Mas vamos ficar. Se quebrar, eu vou ter que pagar. Olha só. Gente, esse negócio aqui parece um pandeiro. Mas, gente, isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Como que fazem os caras lá nos programas de DNA? É dele, safado. Olha aqui. Nossa. Sabe o que é legal nos LED rings? Porque eu já fui atrás daqueles LED rings que vai na boca da lente da câmera. Só que é tão pequenininho que você não tem aquela auréola que fala, Rafa, no olho. Vem cá, Gabi. Vou jogar e você aparece. Vai. Vai. Chegou a Gabi aqui. Ai. Deu um choque no joelho. Mas tudo bem. Olha só. Aqui é o seguinte. A Gabi, que é uma menina que gosta de se maquiar, gosta de fazer beleza, né? Beauty. Ela, então, quer ter um visual mais legal. E aí tem um softbox. Um softbox. Consegue mostrar um softbox pra galera aí? Softbox tem aqui dois nas laterais do meu canalzinho. Mostra pro pessoal, Rafainha. 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 Um ali. Volta pra cá. Tchau, 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 tchau. Agora outra ali. Volta pra cá. Você que é sozinho, que é menina, que quer fazer as maquiagens, isso aqui consegue cobrir todo o preenchimento do rosto e dando um efeito também nos olhos. Então nós vamos fazer o seguinte. O que ele consiste aqui no nosso LED ring? O Gabi? Cadê o controle, Rafa? Ele vem com esse negócio aqui, que ele é gigantesco, né? Olha só, Gabi. Você sabe o que parece aqui? Aquela vinheta do leão. E aí é o seguinte. Você vai posicionar isso aqui. Aqui é minha câmera, ó. Vai posicionar isso aqui nessa distância aqui, ó. A lente deixa eu tirar. E vai falar com a sua face aqui. Bonita, né? Então vai pegar todo o preenchimento aqui. De todos os lados. O seu rostinho. Vamos mostrar na prática. Mas o que que ele vem aqui? Ele vem com esse LED ring aqui. E também vem com esse controlinho que você conecta aqui. E pode acessar ele via aplicativo do seu celular. Smartphone, Android ou iOS. Os chineses estão muito bons, velho. Os chineses já dominaram o mundo. Não tem como ganhar mais esses caras. Então vamos se unir a eles. Gabi, aqui embaixo a gente pode então... Olha só. Aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui esse buraquinho embaixo? Esse buraquinho embaixo é pra você colocar o tripé. Estou escondido aqui no fundo porque senão a câmera foca no meu rosto. Mas essa parte aí de baixo é pra você pôr no tripé. Você consegue então ter ele na altura da sua própria câmera. Bem cedo aqui o funcionamento dele. Ele tem o seguinte, ó. Rafa marcou pra mim aqui os features dele, ó. Tem 108 LEDs. Aqui tem um monte de pontinho de LED. Tem 608 LEDs, ok? Vida da lâmpada, 50 mil horas. Dá quanto isso em dias, Gabi? Ah... 10? 13 dias. Não, né? Não acho que não. Rafa, bota aqui embaixo quanto dá em 50 mil horas. Deve dar uns bons anos aí, não sei. Aqui tem, ó. 36 watts. Dani, você não sei o que é isso. Saída de AC de 8V. Também não sei o que é isso. Eu sei que é o seguinte. Liga na tomada. 110, 120 volts. Liga. Só isso aqui pra você saber. Ok? Usa duas baterias. NPF. Ah, legal. Ele também usa baterias. Você não precisa colocar... Já tá aqui! Bateria aqui. NPF. Eu não sei o nome aqui, mas essa você pode comprar. NPF. Vamos botar aqui, então. Deve ser super simples. Tem um botãozinho do lado. Você vai fazer aqui, ó. Apertou. Colocou uma. E aqui também você vai apertar. Tá vendo aí, ó? Apertou aqui do lado. Você só dá uma empurradinha aqui no moleque. E aí estamos já com duas baterias acupadas do nosso LED ring. Mano, que lindo. Vamos ligar? Vamos ligar. Vamos ligar. Vamos ligar, 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 ligar. Gente... Gente... Colgate. Sorriso. Agora eu vou sair de cena. Olha minha irmã como fica aí. Vamos ligar todas as luzes. Liga todas as luzes, Rafael. Vamos lá. 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 Gente, que legal, acessório aqui, vou voltar para a mesa agora lá. Agora sim, agora vocês estão enxergando bem. Estou aqui atrás da câmera agora, eu e o Rafa, mas só ele conseguiu, olha só, iluminar tudo, cara. Realmente é muito poderoso. Se eu chegar próximo da Gabi, até estoura um pouco a luz, mas aqui está a distância que está a 1 metro dela. E olha só, olha só, Gabi, do mal. Agora a Gabi, anja, de cima. Gente, gente, olha só, vocês estão posicionando aqui de um lado para o outro. Em cima da Gabi agora. Está vendo, gente? Acho que é a blogueira de maquiagem. Está vendo, gente? Está vendo, gente? Isso aqui é super poderoso. É super poderoso, poderoso. Viu só que legal, pessoal? Acessório que lindo e maravilhoso. Você que é feio, que nem eu, pode ficar maravilhoso. O olhinho aqui tem aquela... E o cenário lá atrás, ó. Nem se preocupar com o cenário lá atrás. Eu desliguei todas as luzes aqui do cômodo e ficou só o ring light aqui aceso. Acho muito legal. Esse formato de vídeo, né? Porque você pode fazer com o softbox, pode fazer no ao livre, mas também pode fazer aqui um monólogo. Só você e a câmera. Muito maravilhoso. Acessório perfeito. Então vai ter vídeo assim no vlog? Do beijo? Eu estou muito paquito hoje, gente. Obrigado, Worldview, pelo unboxing Worldview. Vai ter toda sexta-feira. E agora eu quero que você vá no comentário e fale assim. Beijo, faz o unboxing de tal coisa. Porque na Worldview tem lá mais de 10 mil itens, 8 mil itens. Mano, você fala tanto mil lá que eu nem lembro mais. Então tudo que você fala aqui embaixo, deve ter lá. Se não tiver, eu cobro os caras de comprar. Se você quiser ir lá na Worldview, na loja física, né? A Avenida Ipiranga. Qual o número, Gabi? 1107. 1107. Procura o Eduardo lá. Se ele não der desconto, fala que você é amigo do beijo. Meu amigo, ó, o código profissional, chega na loja e fala assim. Código é MIBESA. Vamos lá lotar a loja do cara. Fala aqui embaixo o que você quer. Outra coisa também que eu quero muito é o Crane 2. Se você comentar aqui embaixo, o Crane 2, ele der. Ai! Beijo do beijo. E até o próximo unboxing Worldview. Ha! Tch. 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 Tch.